E o lance do empresário do Vina O empresário disse que Falou para um jornalista X lá do Ceará Que eu nem conheço O meu interesse seria Colocá-lo no Corinthians Até aí, gente Todos os empresários vão falar isso Ah, eu quero colocar o meu jogo no Corinthians Todos querem colocar Sabe que o clube paga alto Pode atrasar, mas sempre paga Sempre paga Então está aí uma matéria que a gente subiu Dizendo que o jornalista Ouviu do empresário que ele quer colocar o Vina No Corinthians Até aí, todos os empresários querem colocar seus jogadores No Corinthians Você pode perguntar para qualquer empresário Você fala se ele não quer colocar o cara No Corinthians, eu duvido que vai ter um cara Que vai falar isso, entendeu Então Isso é meio que mais do mesmo Porque todo empresário vai falar a mesma coisa Mas eu sigo com a minha informação É um jogador que a diretoria não tem interesse Não negocia Não acertou salário Ao contrário de muitos perfis aí de YouTube Esses perfis que não tem compromisso com nada Ficam colocando lá Acertou salário Ou mesmo os perfis perdidos aí de Instagram também Que também não tem compromisso nenhum com a notícia Ah, tá tudo certo Vina é do Corinthians Ou acertou salário E aí a gente falando com a diretoria Tentando fazer um trabalho minimamente sério E eles disseram que nunca Esse nome sequer fez parte ali da lista de De jogadores que eles estão Que eles estão atrás Tá aí o Eric perguntando, né Pra que contratar o Vina Eu também, de verdade, acho que não faz muito sentido Ah, mas ele pode ir pra outro time e jogar muita bola Tá bom, vai pra outro time e jogar muita bola Mas O Corinthians hoje tem O Cazares de meia O Luan O Aral Só de meia centralizado Não é uma posição que o Corinthians hoje necessita Meia ali, avançado Não é essa posição O Corinthians precisa muito mais De cara de beirada de campo, por exemplo Que tem o drible Que quebra linhas Que vai pra cima Precisa muito mais do que Então eu não vejo muito sentido, entendeu? O Fábio Souza Pelo meu feeling Se eu acho que o Nicão pode ser contratado O Marco Belo trouxe a informação Que esse nome, sim Faz parte ali das possibilidades Mas desde que o Corinthians também Não tenha que desembolsar nada Porque o clube não quer gastar dinheiro Então, ou seja Seria numa base muito da troca O Corinthians tem jogadores pra enfiar na troca Sem dúvida nenhuma tem Tem o Camacho, por exemplo Que tá sendo pouco utilizado O Corinthians tem seis volantes no elenco E jogou muita bola Deixou uma ótima imagem no Atlético Paranense Acho que o Atlético Paranense Se colocasse o Camacho, por exemplo Numa negociação A torcida do Atlético ia gostar Então a diretoria Eu acho que faria sem problema nenhum Pode ser que tenha que colocar Um outro mais jogador também Mas não sei, cara Eu acho que Se isso acontecer Vai ser muito nessa base Se for ter que gastar Dois, três milhões de euros Pra contratar um jogador Que já tenha lá Uma certa idade O Nicão tá com 28 anos Não é nenhum veterano da bola, não 28 anos é uma idade Bem Bem De maturidade Assim, dos caras E numa parte física boa Não é velho, não Mas também não é uma molecada Que não é um moleque Que você vai fazer dinheiro Vendendo de novo Pro exterior Pra fazer dinheiro Como o Pedrinho Foi muito jovem Lá pra Pra Portugal Ou o Carlos Augusto Pra Itália Também não é esse caso Mas, sei lá Eu acho que O Atlético Teria que se enquadrar muito Nesse lance da troca Se o Atlético Abraçar esse lance Mas o Corinthians Se embossar dinheiro Eu acho difícil, cara A informação que eu tenho É que o Corinthians Vai dar uma segurada Em gasto Porque não tem como Gastar mais dinheiro Com luva de jogador É esse tipo de coisa, tá Eu acho Gastar por gastar Não faz mais sentido Não faz mais sentido